Você, eu não sei quem é, espero que o Espírito Santo me revele, mas tem gente desse lado que precisa vir aqui Jesus está aqui, quer salvar você e é agora A sua casa não é lugar de bagunça do inferno Vem receber poder pra ter legalidade de dizer sai da minha casa Tô esperando você Pode vir Tá me chamando pra ser evangélico, Samuel? Tô lhe chamando pra ser salvo Tô lhe chamando pra ter uma fogueira acesa Um dia uma víbora mordeu Paulo Em vez dele matar a víbora, ele jogou a víbora na fogueira Tem famílias morrendo com o veneno da víbora porque perdeu a fogueira E toda vez que Deus acende uma fogueira É porque quer tratar com alguém No Monte Choreb ele acendeu uma fogueira e tratou a vida de Moisés Eu acho que tem crente entendendo, por isso que eu tô ouvindo glória e aleluia também Ô gente, tem gente querendo passar aí, ó Me ajuda a ganhar almas aí, pelo amor de Deus Pessoal, vocês aqui na frente, dá um passinho pra trás aí Que a gente quer esse espaço agora aqui Ô irmão, ô irmão A pessoa que Jesus quer salvar Jesus propositalmente colocou do teu lado É só agarrar na mão e dizer assim Vamos embora, eu vou junto com você Traga essa pessoa aqui agora Pode trazer, traga Samuel, por que você insiste tanto com as pessoas pra vir aqui na frente? Porque pra levar pras drogas o cara também insiste Pra levar pra cachaça tem deles que pagam a primeira pinga E eu vou insistir que eu tô no meu direito Eu tô ganhando é almas pra Jesus aqui Pode vir, moço Eu tô vendo famílias inteiras Tem crente que não dá glória, não Venha Venha Tem mais gente desse lado aqui, ó Deixa o moço passar aí, ó Pode vir Você é o espelho E é pra ti a imagem do Senhor Tem mais Vem Já é o bastante Deus Você é precioso Mais raro que o ouro Tudo dia eu fiz Se você desistir Eu não vai ter Ele está aqui Ele está aqui Jesus quer voltar pra casa com você Vem Vem Você é precioso E reflete a imagem do Senhor Já é o que o ouro Já é o bastante Deus Você é precioso Você é precioso Você é precioso Você é precioso Tem mais que eu sei Tem mais que eu sei Se a igreja Se a igreja se mobilizar Se a igreja se mobilizar Chega mais Tem gente do seu lado aí Que só está precisando de uma força Avisa pra mim Avisa pra ele Jesus quer entrar na sua casa Jesus quer abençoar a sua família Vambora Eu vou com você Traga essa pessoa aqui Traga Pode trazer Traga Isso Faça isso Tragam pra cá Crianças Tragam adolescentes Tragam jovens Anciões Eu quero todo mundo aqui na frente Pode vir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Família toda aí? Quinze Dezesseis Dezessete Com a criança Dezoito Dezenove Vinte 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 Um Vinte Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Sete Vinte Oito Vinte Nove Trinta Com a criança Trinta Um Trinta E dois Trinta E três Trinta E quatro Trinta E cinco Trinta E seis Trinta E sete Trinta E oito Trinta E nove Quarenta 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 Um Quarenta E dois Quarenta E três Quarenta E quatro Com a criança Quarenta E cinco Quarenta E seis Ele Quarenta E sete Quarenta E oito Quarenta E nove Cinquenta Agora E seis E sete E quatro Cinquenta Cinquenta E quatro Cinquenta E cinco E seis Enquanta E sete Cinquenta E oito Chegou Agora Cinquenta E nove Sessenta Sessenta E um Sessenta E dois Sessenta E três Sessenta E quatro Sessenta E cinco Sessenta E seis Sessenta E sete 68, 69 70, 71, 72 73, 74 75, 76 77 78, vai na glória pode afastar pra cá tem mais quem grita comigo, diga comigo Jesus tem 78 mas hoje a gente quer 100 faltam 22 e nós não abrem pro inferno não, não abrem não abre aí que a menina quer passar deixa ela passar irmão, pra cada vida que vinha aqui na frente é quatro glórias a Deus que tu vai ter que dar chegou um falta 21 agora oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória o Jesus que salva tá aqui são quantos aí são quantos aí? é as duas é as duas? é só ela? chegou mais um falta 20 é os dois? chegou mais dois falta 18 irmão, pelo amor de Deus abrem essa boca abrem essa boca abrem essa boca porque Jesus tá salvado gente faltam 18 faltam 18 faltam 18 chegou os dois tá onde você? eu tô esperando porque Jesus quer fazer algo grande na sua família só depende de tu pode vir chegou mais um falta 17 eu sei que tem mais satanás, solte as almas agora em nome de Jesus solta solta as vidas você não vai perturbar mais essa família não vai não vai perturbar mais esse moço tá chegando mais uma faltam 16 chegando mais dois ali, ó